Música Fala galera, Renato Nara, beleza? Hoje trouxe um desafio pro canal Que todo mundo tá fazendo essas paradas de 100 camadas 100 na mão, 100 na cabeça O Matheus fez no iPhone, tá ligado? Então hoje eu resolvi fazer 100 camadas No escape da XJ6, mano São 100 camisinhas, lembrando Lembrando que é um negócio aí pra vocês se prevenir Pra não pegar doença Não ter uma gravidez inesperada Tá ligado? Então a gente vai fazer um escape aí e vamos que vamos Tá só o cano Eu vou mostrar aqui que o bagulho aqui é real Nossa Aí Só o cano E eu recebi uma doação aí Que as camisinhas estão vencidas, né mano? É aquelas que você vai no posto de saúde e pega Então estão todas vencidas Então vou usar Tem mais algumas ali Então vamos que vamos colocar 100 camadas Lembrando, galera, eu vou colocar um plástico Porque senão a camisinha corta A primeira, hein? Ai! Me queimei Aí Rapaziada, a primeira, hein? Vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Rapaziada, tô até suado, velho Porque olha minha mão Toda lambuzada Já foi 94 Olha o jeito que tá Saliente, hein? Eixe, Jota Então falta só 6 E vamos que vamos Vai, rapaziada Essa aqui é a última, hein? Ai, meu Deus Aê! Sem Sem camada de camisinha Não escape, hein? Vamos ligar Vamos lá, rapaziada Vamos ligar, hein? Tá original Tá estrando minha cara, mano E ia, rapaziada Ech, blogs Estou em torno de agulha Estou em torno de agulha Rapaziada, não teve jeito A XJ é forte, estourou Acontece, demorou? É isso aí, deixa o like aí no vídeo Pra fortalecer o canal Se você curtiu, se você tem outra ideia Pra mim, outro desafio Sem camada, não sei o que Pode mandar aí também, que é nóis Demorou? É nóis, tamo junto Valeu, mano Agora a gente vai limpar isso aqui, né, pra não deixar o local sujo Demorou? É nóis, tamo junto Rapaziada Se inscreve no canal se não é inscrito E mete dentro do like aí os seus desgamados Fui!